A Operação Acre, realizada pelo Exército Brasileiro desde 22 de fevereiro em apoio à defesa civil, atende nove municípios e 43 comunidades indígenas, destacando os municípios do interior do Acre, como Marechal Tamaturgo e Feijão, nas comunidades de Nova Floresta, Formoso e Califórnia. A Brigada emprega o Comando da Fronteira AC-4BIS e o Comando de Fronteira Juruá-61BIS com apoio do 7º BEC, um helicóptero do 4º Batalhão de Aviação do Exército de Manaus, Amazonas. Após enfrentar a longa e cansativa BR-364 até Feijó, nossa equipe acompanha de perto o trabalho realizado pelos militares do Exército Brasileiro no contexto da Operação Acre. O Tenente Coronel Gustavo Matias, comandante dos 61BIS, destacou o empenho e dedicação da equipe em apoio às famílias afetadas pela cheia. Nós temos ali, desde o início da Operação Acre, que foi no dia 22 de fevereiro, nós temos aí cerca de mais de 33 mil pessoas foram atendidas. Dessas 33 mil, atualmente nós temos cerca de 4 mil indígenas. Quando terminar as operações aqui em Feijó, no Alto Envira e no Médio Envira, essa população indígena vai quase que dobrar, vai para mais ou menos 7 mil, 8 mil indígenas atendidos. Foram nove municípios, cerca de 129 mil litros de água, quase 12 mil cestas básicas que foram distribuídas. São 642 famílias indígenas, então é uma operação de grande vulto, é uma operação que requer uma logística muito grande. E cabe ressaltar também o apoio que a gente está dando no transporte, embarque e desembarque das cestas. Então, amanhã está vindo um caminhão do Exército trazendo mil cestas básicas lá de Cruzeiro do Sul para Feijó. E também nós embarcamos aí no dia de ontem cerca de 600 cestas básicas para seguir para Marechal Automaturgo. O uso da aeronave diminuiu o tempo de espera das famílias. Para se ter uma ideia, até chegar às comunidades, são pelo menos cinco dias de barco. Já com o helicóptero, esse tempo fica em 50 minutos. Marechal, que faz voo até as comunidades, falou da importância da aeronave nessa operação e do trabalho já realizado. O trabalho basicamente aqui da aeronave nossa do quarto Bavex é fazer entrega de cesta básica para as aldeias principais aqui, que é a aldeia de Formoso, Califórnia Nova Floresta. Aldeias dessas que nós estamos levando bastante cesta básica. E para aldeias que se fosse realizar entrega de barco, demoraria cerca de nove dias até chegar até a aldeia. E de aeronave a gente leva em torno de uma hora e meia a ida e a volta. Então a gente está auxiliando nessa entrega de cesta básica nessas aldeias aí. O emprego de uma aeronave como essa para a região atende aquelas famílias mais afetadas pela enchente? Com certeza, porque como eu falei aqui, nessas aldeias mais afastadas, se fosse fazer esse transporte de barco, demoraria muito tempo. E com a aeronave a gente consegue chegar de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. A gente tem disponibilizado para a operação 70 horas de voo, desde que iniciou. Iniciamos no dia 3 de março lá em Rio Branco, depois no município de Assis Brasil e finalmente agora aqui em Feijó. Já voamos em torno de 45 horas de voo nessa operação. São mais de 30 militares empenhados em Feijó, ponto base para que a missão seja realizada, como relatou o comodante da operação, Capitão Macedo Brito. Nós estamos atuando no contexto da Operação Acre. Temos mais de 30 militares sendo empregados aqui na região de Feijó, com atuação nas aldeias de Nova Floresta, Formoso e Califórnia. E hoje a gente está completando aqui o período de uma semana no município, visando atender ao suprimento com as cestas básicas para entregar essas famílias assoladas pelas enchentes. Nas aldeias, os militares entregam as cestas básicas, nessa em específico na aldeia Nova Floresta, do povo achaninka. Quando nossa equipe chegou, os indígenas se alimentavam de laranjas levados pelos funcionários da FUNAI. Eudo Xanenauá, coordenador regional do Viroá da FUNAI, fala da ajuda humanitária levada até as comunidades. Todas as enchentes afetam primeiro os povos indígenas, porque eles moram nas cabeceiras dos rios. Então a gente vem fazendo essa força-tarefa para levar esses alimentos, porque teve aldeias, teve casas, teve roçados, teve produção que foram de água baixa, ou seja, não existe mais. Então um dos meios que a FUNAI está buscando junto a esses órgãos é dar apoio humanitário para que esses alimentos cheguem lá, enquanto eles vão produzir novamente as suas produções, como banana, mandioca, o milho, o cará, o abacaxi, que a água levou. Então a gente está levando essas ajudas humanitárias. A jurisdição da FUNAI do Juruá é de Feijó, Marechal e Tamatúco. Então essas cestas vão chegar em todos os municípios com apoio, tanto da Aeronáutica e do Exército, da CESAI, governo do Estado, defesa civil, todos os que estão empenhados para essa ajuda humanitária. O comandante dos 61 BIS, Gustavo Matias, destacou ainda o elo da mão amiga do Exército Brasileiro em chegar até as famílias afetadas pela cheia. É uma vertente da mão amiga do Exército Brasileiro, que tem a facilidade pela presença nacional que o Exército tem, principalmente aqui na região amazônica, fica potencializado pelas capacidades que a força tem. Capacidade de meios terrestres, meios aéreos, meios fluviais e de pessoal. Então a gente aproveita essa capacidade, a gente aproveita essa permeabilidade, essa presença nacional que nós temos, nossos militares, capacidades, profissionais do mais alto nível, tudo isso para apoiar a população acriana, para apoiar os povos indígenas que estão sofrendo, que foram assolados pelas cheias em nove municípios. A operação, que iniciou em 22 de fevereiro, permanece em andamento, trabalho que reforça mais uma vez a importância do Exército Brasileiro nas entanhas das selvas acrianas.